Eu já paguei muitos micos em inglês, já passei cada perrengue, e eu tenho certeza que você também já pagou muitos micos, já passou por vários perrengues, porque afinal de contas faz parte do processo natural de aprendizado. Só erra e só paga mico aqueles que tentam alguma coisa, não é verdade? Quem não tenta, quem não pratica, obviamente não vai cometer erro nenhum, mas também não vai aprender. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O que é o Mico? Com certeza você já passou por essa, que é confundir a palavra praia com a palavra cadela, no sentido pejorativo. Praia em inglês é beach, beach, e beach. Já a palavra cadela em inglês é bitch, bitch. É um som mais aberto, né? Eu lembro que eu estava na Disney trabalhando, já trabalhei nos parques da Disney, escaneando produtos dentro das lojas, e aí chegou pra mim uma família, e o cara viu que eu era do Brasil, tinha ali a minha name tag, que é o crachá. Ah, you're from Brazil? Falei, yes, I'm from Brazil. Aí eu falei assim, oh, there are a lot of bitches in Brazil. It's a beautiful place. E o cara olhou assim com uma cara, ah, I wanna go to Brazil. Na verdade eu quis dizer, there are a lot of beaches in Brazil. Ou seja, tem muitas praias no Brasil. E eu disse que tinha muitas cadelas, né? Enfim. Aí o cara olhou com aquela, ah, I wanna go to Brazil. Meu Deus. Depois eu me corrigi, né, sobre esse mico e tal, mas já tinha, já tinha ido. Segundo mico que eu cometi foi confundir a palavra focus, focus, que significa foco, com a palavra fuck us. Na verdade essas duas palavras, né, fuck us. Que deselegante. Que é tipo nos ferrar ou nos f***. Foi na Disney também, eu tava dando uma informação sobre o melhor lugar pra assistir os fogos, né, na época que é na frente do castelo. Então a pessoa tinha que manter o foco, né, no castelo pra poder assistir os fogos de uma maneira melhor. Fica mais bonito. Aí eu falei assim, you need to fuck us on the castle. Acho que eu falei alguma coisa assim. You need to fuck us. You need to fuck us on the castle. E aí, na hora que eu falei, a pessoa olhou pra mim assim, you focus, focus. You need to keep focus on the castle. Todo mundo deu risada, foi mó legal. Porque foi um rapaz mais jovem, assim, que perguntou pra mim. Meio descolado. Percebeu, né, que eu não era americano e a gente deu risada. Foi mó legal depois. Mas é um mico que eu paguei e eu não esqueço mais. Focus. Fuck us. Eu já confundi a palavra beer, beer, que é cerveja, com a palavra bear. Bear, que é urso. Então, would you like some bear? Eu já falei isso, né. Você gostaria de um pouco de urso? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí, foi uma moça, né, dessa vez. Ela falou, no, no, sir, thank you. Falou dando risada ainda. No, sir, thank you. I'd like some beer. Falei, that's right. Beer, beer, bear. Caramba, como a gente confunde, né. O quarto, mico. Na verdade, não fui eu que paguei, mas foi uma ex-aluna minha. Mas eu sempre gosto de trazer isso à tona. Porque além de ser engraçado, também ajuda a gente a não cometer mais erros. Que foi a confusão da palavra bird, bird, que é pássaro, e a palavra beard, beard, que é barba. Então, ela falou que gostava muito da barba do marido dela. Então, ela falou assim, I love my husband's bird. Não sei bem o que quer dizer isso. Aí, eu falei, really? Ah, nice. Tonight is going to be a good night, né. Falei assim, ah, hoje a noite vai ser uma boa noite, hein. Porque você gosta do passarinho do seu marido. Aí, depois de um tempo, ela falou, por que, teacher? Ah, eu queria dizer barba. Então, you like your husband's beard, not bird. Aí, ela, ah, beard. But I like my husband's bird, too. Hoje tem, hein, Patrícia? É o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né. E o quarto mico, também não fui eu que paguei, foi um amigo meu, mas eu resolvi trazer aqui pra vocês, que é a confusão de I lost my airplane, ou seja, eu perdi meu avião, com I missed my flight. Ou seja, eu perdi o meu voo. São coisas diferentes, se você analisar. Pode ser que no português a gente fala, fale assim, ah, mano, perdi meu avião, cheguei atrasado no aeroporto, tal. Mas se você fala, I lost my airplane, você passa a mensagem do quê? De que você perdeu realmente o seu avião físico, a nave, né, o veículo. O que seria um jato, assim, por exemplo, não cabe aqui um jato, não dá, não cabe. Imagina, você perdeu um avião, o correto seria, I missed my flight. Eu perdi o meu voo. Entende? Você não perdeu o avião, você perdeu o voo. Então, quando essa pessoa ligou pra companheira e falou assim, ó, I lost my airplane, I lost my airplane, what can I do? Aí a recepcionista respondeu, Excuse me, but how could you lose something so big? Com licença, mas como que você pode perder algo tão grande? Foi muito engraçado quando ela me contou. Então, o certo é, I missed my flight. Beleza? Lembrando que pagar mico, passar perrengue, falar coisa errada, tudo é absolutamente normal, faz parte do processo de aprendizado. Você só vai cometer todos esses erros aí se você tentar. Se você não tentar, você não vai cometer nenhum erro, mas também não vai aprender. Então, viva o erro, também viva a correção deles e o aprendizado. Isso tudo é muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente ficar feliz. Inscreva-se no canal, dê um tapa no belzinho, que é o sininho pra você ser avisado de todas as próximas publicações que eu postar aqui. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Please, follow me. Eu posto conteúdos diários de inglês que eu não posto aqui no YouTube. E além, é claro, de acompanhar os stories com dicas de inglês e também um pouco sobre minha vida, interajo com vocês. Então, eu tô muito ativo no Instagram. Dá uma conferida aqui na descrição desse vídeo. Tem o meu grupo de Telegram também, onde eu posto conteúdos diferentes, notificações, troco uma ideia com a galera. Os links estão todos aqui embaixo. Alright, so, that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye! Hey! 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 Legenda por Sônia Ruberti